As pessoas precisam sempre lembrar que a legislação que regulamenta todos os vistos para os Estados Unidos é a INA, Immigration and Nationality Act. Se você olhar no artigo 213, 14 e 15, você vai dar uma olhada e ver quais são os requisitos que são necessários para a concessão de alguns vistos. E muitos vistos são cancelados pelo não cumprimento daqueles requisitos ou não concedidos pelo não cumprimento daqueles requisitos. O mais comum para o visto F1, que é o visto de estudante, por que você quer estudar? Essa é a primeira pergunta que todo a gente faz. Por que você quer estudar nos Estados Unidos se hoje existem diversos cursos de inglês muito bons, inclusive cursos online com americanos nativos, que também são muito bons? Por que você precisa dessa imersão na sua vida? E aí, quando você agrega nesse seu pedido o cônjuge, marido ou esposa, os filhos, eles imaginam de uma outra forma. Na verdade, você não está querendo ir para os Estados Unidos para estudar. Você está querendo ir para os Estados Unidos com o visto de estudante para não gastar num visto definitivo para fazer um período de experiência. Porém, o problema não é o seu período de experiência. O problema é que o cônjuge não pode trabalhar e geralmente eles vão trabalhar e os filhos não podem estudar em escola pública e eles vão estudar em escola pública porque escola pública é o melhor ensino que tem nos Estados Unidos. Então, esse tem sido o grande problema, razão de negativa de muitas pessoas. Falta de perfil. O mais importante é que eles tenham sempre consciência própria de olharem para si mesmos e questionarem qual é o meu real interesse de mudar de país ou de ir fazer algum curso em algum país. Qual é o real interesse? Hoje, honestamente, esse visto não vai passar. Eles estão extremamente cautelosos com isso e passando uma peneira muito fina nesse tipo de perfil de pessoas. Então, sugiro que não façam. Seja honesto consigo mesmo qual é o real interesse de mudar de país. É estudar ou é passar um tempo e conhecer? Não se iluda de que eles vão aceitar qualquer tipo de desculpa. Eles vão olhar a fundo esse tipo de coisa. Se a sua intenção é passar um tempo num país, mesmo estudando ou qualquer coisa que o valha, converse com um advogado de imigração.